E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, olha quem chegou por aqui, lançamento do Stitch, é claro que eu já vi a caráter, bora abrir todas essas caixas aqui comigo, tem muito lançamento e ó, esse aqui é só um spoiler, tem muito mais por aqui, também tem Mickey, vou mostrar um pouquinho, mas vai ter um vídeo exclusivo do Mickey pra vocês, então aproveitem pra se inscrever no canal, deixem muito like e é claro, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação, bora lá! E bora conferir bem de pertinho todas as novidades, vou abrir aqui pra vocês verem, então tem um spoiler do Mickey, mas hoje o nosso foco é no Stitch, olha quanta coisa linda que tem, vou começar por esse caderno, tá? Mas antes, bora abrir umas outras caixinhas, porque tem muita coisa pra gente ver, ó, mais um spoiler já do Stitch pra vocês. Abri aqui mais caixinhas e temos bastante bloquinho e olha gente, já liberei no site e tá um mega sucesso, vou mostrar mais de perto pra vocês verem, mas basicamente vem aqui cinco bloquinhos de anotações e aí cada um é de um jeitinho diferente, tem pontilhado, quadricolado, tem só o Stitch de costas, tem modelo de checklist também e ó, sucesso por aqui. Eita, já apareceu mais um spoiler de Disney, mas tem um vídeo exclusivo de Disney pra vocês, hoje vai ser específico o Stitch, tá? Vou mostrar aqui de pertinho, a gente vai encaixar esse outro estilo de bloquinho lá no caderno que chegou, aí eu vou mostrar detalhe, tá? Folhinha por folhinha, mas olha isso gente, sou animadíssima! Dá que também tem agora Harry Potter, então aqui a gente vai ter esse bloquinho lá no site, também é esse mesmo estilo do Stitch e da Disney que eu mostrei pra vocês, né? Eu falo Disney porque é Disney 100, tá bom? O Disney completa 100 anos, então tem vários personagens por aqui, inclusive o nosso Stitch, tá? Esse caderno, eu amei a combinação de cores, esse azul com rosa do Stitch tá super em alta lá fora e olha essa parte de trás também, muito fofinho, né? Tem vários Stitchs diferentes, o elástico veio na cor pink e aqui na capa também tem um hot stamp na cor azul, tá vendo? Olha que delicado! Aí abrindo, temos as divisórias e elas são reposicionáveis assim como a folha, tá? Tem bastante folha, vocês também têm a opção de comprar o refil ali no nosso site. Lembrando que a gramatura desse papel é 90, então a gente pode usar as nossas canetinhas tranquilamente, vem com 10 divisórias e esse daqui é o tamanho. Esse modelinho que eu tô segurando é o tamanho colegial, aí daqui a pouco eu mostro na minha frente pra vocês verem a diferença. Ó, abrindo aqui mais caixas, temos mais Stitch colegial, aqui tem mais caderno Disney 100, aliás, olha isso, gente do céu! Essa parte de trás eu adorei, ficou lindíssima! Mais uma caixinha, bora ver o tamanho maior do Stitch. Stitch gigante aqui na capa, olha que lindo, também tem os detalhes aqui em azul, bem bonito, com o pink. E aqui atrás é o mesmo estilo do menorzinho, olha isso, dá pra vocês fazerem um conjunto bem bacana. E eu adorei esses Stitchzinhos aqui atrás. Bora abrir mais uma caixa. Ainda temos estojo pra localizar, ficheiro e aqui também tem o refil do ficheiro. Deixa eu abrir, peraí. A gente já vai ver tudo de pertinho, mas olha só. Estojão, cabe muita coisa e aí combina super também com os caderninhos. Já vou pegar um. E aqui temos o nosso refil maravilhoso, ó. Spoiler também dessa cor nova do refil do caderno colegial. Vocês conseguem usar no do Stitch também, tá? Essa cor lilás, que é o que vem dentro do caderno Disney 100. Vai ficar lindo também no Stitch. Já localizei o ficheiro também, é um mini ficheiro e olha que lindo. Eu adorei esse detalhe aqui do lado. E a parte de trás também achei muito fofa. E é lógico que combina com o caderno e com os outros itens. E o interior dele já vem com refil, mas você pode comprar de forma avulsa também. E olha que bonitinho. Aqui ele tem o tonzinho azul com o rosa pra combinar. Espaço pra colocar data. E aqui você coloca o nível de fofura hoje também. Aí o dia da semana. E você faz as anotações. Olha que bonitinho. Elástico pink. E o refil, ele é dessa forma aqui, ó. Ele vem desse jeitinho, tá bom? Começando pelo tamanho mini do Stitch. Todos esses três aqui são smart. Então, vocês conseguem reposicionar, comprar o refil também. Então, esse aqui é o tamanho mini. Atrás aqui sempre tem as medidas pra vocês. Mas ele é basicamente o tamanho A5, tá? Detalhe na capa. E quando a gente abre, ele também tem as divisórias, que também são reposicionáveis. Você consegue tirar e colocar de volta, encaixar. Então, você pode mudar de lugar. As folhas aqui também são reposicionáveis. Gramatura 90. Então, fica super bacana com as canetinhas. Esse aqui, então, é no tamanho A5. Em seguida, a gente tem o colegial. E ele também tem um espiral pra um rosé gold, um pouquinho mais escuro. Também detalhe na capa. Atrás as medidas. E todos eles combinam entre si. Aqui dentro vai funcionar da mesma forma que o tamanho mini. Mesma coisa. Reposicionável. Gramatura 90. E aqui é no tamanho universitário, que é aquele tamanho comum que a gente já está acostumado. Mas a medida é essa daqui. Ele vem com 10 divisórias, tá? Então, vocês vão conseguir também se organizar por aqui. E a folha, ela tem a linha branca, tá vendo? Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Ela tem aqui uma linha branquinha. Na folha azul. É um azul bem clarinho aqui. Acho que não aparece tanto o tom do azul. Mas é super delicado. No site também tem esses bloquinhos destacáveis que você encaixa no caderno universitário. Que é esse aqui maior, tá vendo? Então, ele vem aqui com o encaixe, tá certo? Já encaixei aqui pra vocês verem como que fica. E ele fica bem presinho. Então, é super prático. E aqui vem vários bloquinhos destacáveis. Você vai vendo aqui as folhas. Mostrar mais de perto pra vocês verem as opções. Então, ele vem aqui com seis. Ele não tem cola, os bloquinhos. Mas você pode comprar cola em fita, por exemplo. E passar no bloquinho que vai ficar bem lindo. E aí, você consegue usar aqui no caderno também. A gente recebeu também o estojo que combina super com a coleção. E ele é um tamanho bem grandão. Depois eu vou fazer um vídeo enchendo de canetas pra vocês terem uma ideia. Mas, sério, ele é super espaçoso. Ó. Cabe bastante coisa. É impressionante. Depois eu vou mostrar pra vocês. E como ele é de plástico, dá super pra lavar, pra limpar. Dá pra usar também pra guardar itens de skincare, de maquiagem. E em seguida, também temos o refil pro nosso mini ficheiro. O ficheiro já vem com o refilzinho aqui dentro. Mas você tem a opção de comprar mais quando acabar. Ou se já quer colocar mais um refil por aqui, ó. Dá exatamente dois refis. Esse aqui é o tamanho. O caderninho é muito fofo. E aqui atrás também tem a medida dele. Desse porta-fichas. Capa dura. Também tem o detalhe na capa. E super combina com a coleção. E pra fechar a linha do Stitch, temos também os bloquinhos de anotação. Ele não vem com cola. Então, a dica é comprar cola em fita. Que aí vocês conseguem utilizar esse bloquinho de uma forma como se ele já fosse adesivado, tá? Que a cola já seca na hora. E aqui vem essas cinco opções. E é muito bonitinho, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir Abrindo Caixas da Dac comigo. Muito lançamento incrível. E, é claro, Stitch super em alta. Visitei a Brinque, a maior feira de brinquedos da América Latina. E tinha Stitch pra todo lado. Aproveitem pra garantir os produtos lá no nosso site. PapelariaConcurseiros.com.br E é lógico que eu vou deixar um cuponzinho pra vocês ganharem um brinde especial. O cupom é tudo maiúsculo BRINDIDAC, tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like, comentar bastante, compartilhar. E, é claro, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.